Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, se você quer que o Saruto apareça mais vezes aqui na série, galerinha O que eles tem que fazer, filho? Ah, eles tem que deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho Porque senão eu não vou aparecer nunca mais aqui, papai Então, só se ele deixar o like É, você viu, né, galerinha? Então, se você não deixar o like, o Sarutinho não vai aparecer mais vezes aqui no canal, hein? É isso aí mesmo, galerinha E se você não deixar o like, você sabe o que vai acontecer com o meu pai, né? Você sabe aquele nosso segredinho, né? Que segredo, filho? Ah, papai, eu tenho um negócio de come chakra aqui Mas eu já quero isso daí Ah, come chakra? É, papai, vem aqui, eu vou já achar errado em você Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, filho, não Ai, meu Deus do céu Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Vem aqui, papai, eu vou cometer o chakra Ai, galera, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like Tá Por que que ele parou de falar? Kawaki Kawaki Será que ele desmaiou? Será que ele... Não, não pode ser, não pode ser Ele deve estar aqui dentro ainda Tá, mas pelo visto isso tá prendendo ele Isso vai ser bom Isso a gente vai ganhar bastante tempo Eu não acredito ainda que ele conseguiu invocar a Jubi Eu ainda não acredito que ele fez a Sarada fazer o trabalho sujo pra ele Eu não acredito nisso Tá, tudo bem Pelo visto isso vai prender bastante ele Tá, eu preciso conversar com a Sarada Preciso ver como ela tá Sarada, eu sei que você tá aí dentro Eu sei que você tá aí dentro Por favor Responde, por favor, Sarada Por favor Por favor O que que está acontecendo aqui? Tio Sasuke? O que que está acontecendo aqui? Cadê você? Estou aqui Aonde? Tio Sasuke Não olha, não, não, não Sarada? 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 Eu não acredito nisso Tio Sasuke, é pior do que a gente imaginou Ela não responde a gente Sarada 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 Ela não vai responder Tio Sasuke Infelizmente Ela não vai responder a gente Ela tá assim faz muito tempo já Ela não responde Ela não falou uma palavra Sarada, é eu Seu pai e seu marido Hã? O que? Sarada? Ela Ela tá me seguindo Sarada? Ela tá me seguindo Será que ela tá tentando lutar contra ela mesmo lá dentro? Talvez, vem aqui Sarada Vem comigo Vamos ver Ela tá vindo Mas será que ela tá bem por dentro Tio Sasuke? Não sei Não sei, não sei Mas olha isso aqui Tio Sasuke O seu jutsu que você colocou Olha aqui Foi você? Eu imaginei o seu Chubaku Tensei na hora e fiz com o Ying Yang Não quer dizer que o Ying Yang pode criar coisas tipo jutsu do nada? Eu creio que sim Mas Tio Sasuke Olha aqui atrás o que ele conseguiu fazer Deixa eu ver Olha aqui Pera aí É a Jubi? Ele conseguiu invocar a Jubi E foi a Sarada que meio que pegou o chakra do meu pai Sarada? Por que você fez isso? Ela não vai responder Ela tá sobem alguma coisa, sabe? Algum tipo de jutsu Algum genjutsu Que não deixa ela conversar com a gente Parece que ela quer ir pra lá, ó Entendeu? Mas eu tenho uma ideia Tio Sasuke Será que o Kawaku tá preso aqui dentro? Vamos até a vila Vamos levar a Sarada E lá a gente resolve o que a gente vai fazer com ela Pode ser? Isso Eu vou levando ela, tá? Então vai, vamos pra lá, então Vamos Tá, Tio Sasuke A gente chegou já na vila E agora? O que a gente vai fazer pra tirar a Sarada disso? Sarada Eu tenho... Sarada Sarada Não me... Não me manda pra longe, Sarada Ah Tio Sasuke? Cadê você? Ela me mandou pra longe Mas por que ela fez... Sarada Eu sei que é você Ela usou... Ela usou o Kamui dela Você quer dizer isso? Então quer dizer que esse olho dela Tem meio que a habilidade do Kamui Então é igual do Óbito Tem também Hum... Tio Sasuke O que a gente vai fazer em relação a ela? Eu tenho uma ideia Sarada não se mexe, entendeu? Ah! Chewbacca o Tensei O que você tá fazendo? Eu tô usando a gravidade nela Pra ela não se mexer Mas o que você vai fazer com ela? A gente vai ter que prender ela Tio Sasuke, você sabe, né? Se eu colocar ela numa prisão normal As pessoas de Konoha vai saber Que eu tô prendendo a Sarada E vão perguntar Por que eu tô prendendo a Sarada? E vão saber que ela ajudou o Kawaki A fazer isso E ela vai ficar meio como uma ninja renegada Por isso a gente não vai prender Num lugar assim A gente vai prender sabe onde? Onde? A gente não tem uma prisão específica No banheiro Quê? No banheiro Não, não, não Calma, calma, calma Você tá querendo dizer que você... Você tá falando sério isso? Sim Você tá falando muito sério isso? Sim Tio Sasuke Como que eu vou prender a minha esposa A mãe dos meus filhos No banheiro de casa? Já prendi ela O que que eu vou falar pra Naomi E pro Saruto E pro Itachi? Ah Fala que A mamãe tá meio Doente Com uma doença contagiosa Entendeu? E por que as barras? Ah É pra não pegar doença Ai Sarada Sarada Para de fazer isso com seu pai Ai Eu voltei Sarada Eu não posso deixar ela presa ali Deixa Fala qualquer coisa Que é uma doença contagiosa Que não pode passar Entendeu? Ai meu Deus do céu Você tem certeza que isso vai dar certo? Eu tenho certeza absoluta Nunca Todos os meus planos sempre deram certo Não deu? Não Ah Boa luta Tá mas agora a gente tem outra coisa Pra se preocupar Tio Sasuke O que? O Kawaki vai ter meio que o poder da Jubi Entendeu? Ele vai ficar muito mais forte A gente tem que achar alguma maneira De ficar mais forte Mas Em relação ao Saruto Você conseguiu salvar ele? Ah Salvei Por que foi um salve? É porque Foi meio difícil Entende? Por que difícil? Por causa que Tinha aquele bicho dentro dele E você conseguiu tirar? Tirei Mas Antes disso Eu vi a verdadeira fúria dele Daquele Kawaki Ele é um garoto perigoso E o que você fez? Eu expulsei ele dentro do corpo do Do Saruto Mas e se esse garoto se revoltar Contra Konoha Contra todo mundo O que a gente vai fazer? É isso mesmo Que eu tô pensando Ai meu Deus do céu Mas tá Então quer dizer que o Saruto perdeu Os poderes daquele garoto? É A gente vai agora tentar treinar Do modo normal Sem precisar desse poder Natural aí Entendi Então vamos fazer o seguinte Sasuke Você fala com o Saruto E fala que eu vou estar esperando ele Lá Onde faz os exames de Chunin Tá bom? Eu quero ter uma conversinha com ele E o Hagoki? Hagoki a gente resolve isso depois Tá bom? Tá Ai meu Deus do céu Tá Saruto Ai cadê aquele moleque? Eu preciso ter uma conversa Muito séria com ele Agora eu tenho que começar A ser pai de verdade E ser Hokage de verdade Chega de brincar com essas coisas Já aconteceu muita coisa ruim Com Konoha Ai ai Eu acho que eu tô sendo um péssimo Hokage Ai 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 meu Deus do céu É o que que meu pai quer comigo Ai meu Deus Falha papai O que que você quer? Saruto Você tá diferente É Eu meio que perdi as habilidades Do Hagoki Mas eu prometo que eu vou ficar muito mais forte Papai Muito mais forte mesmo Eu vou ficar mais forte que aquele Hagoki E com aquele Koga E eu vou derrotar os dois Eu vou derrotar os dois Eu vou ficar muito mais forte E daqui a pouco eu te... Ai Saruto Por que você tá fazendo isso? Ai papai Eu tô um pouquinho animado Desculpa Bom Filho Eu quero te pedir uma coisa Eu quero que você nunca mais Nunca mais mesmo Ai ai Você vá na um dos outros Fica com esse negócio de querer se unir com ninguém Você é forte por ser você mesmo filho Você não precisa ajudar de mais ninguém E pra provar essa força Eu quero que você batalhe comigo agora Pode ser? Você Você quer uma batalha contra mim papai? Eu achei que você nunca ia pedir isso pra mim Eu achei que você nunca ia pedir uma batalha contra você Ai meu Deus do céu Eu vou dar uma melhoria de mim papai Tá bom filho Vamos lá então Vamos ver se você tá tão forte mesmo assim Ai Eu vou dar o meu melhor Ai Eu vou dar o meu melhor Ah Entendi Então você tá forte desse jeito filho Tá Vamos lá então Ah Juntos bala de fogo Ah papai Isso não vai adiantar contra mim O vovô já se já me alinçou muito Eu vou deixar esse Juntos Ah Toma 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 Você sabe que eu também tenho isso né filho Ah papai Você tem muitos Juntos que eu tenho também As suas habilidades são bem parecidas Elas podem ser parecidas Mas você não tem Isso Ai papai Ai Este raio Este raio Eu posso não ter este cajado Mas eu tenho o meu Shijoi Shijoi Então o senhor tá aprendendo Sabe o Shijoi também Você é um cara muito forte Saluto Eu nunca tinha lutado contra você É Mas você não faz nem ideia do que eu posso fazer Com o meu Sharinganju Eu nem ativei ele ainda Mas se eu ativar Você vai perder pra mim papai Ah Shijoi Shijoi Você ativou o seu Sharinganju Vamos ver então se você tá realmente mais forte Você não faz ideia do quão forte eu fico com o Sharinganju Toma ele Ai 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 filho Ai Ai Você tá muito forte Realmente filho Não me chuvei em cima papai Você não tá lutando sério comigo Luta sério comigo agora Ah Então você quer que eu luto sério com você Vamos ver então Ai o branco Você errou Você errou Você errou Errou de novo Ah Então você tá rápido Vamos ver se você aguenta isso Ai Ai meu Deus Papai Você é muito forte Não é à toa que você é o Hokage Mas você sabe né Que o próximo Hokage Vai ser eu Eu vou ser o próximo Hokage O que? Você Você quer ser o Hokage filho? Sim papai Eu quero ser o próximo Hokage Eu vou dar o meu melhor Pra proteger essa vila Eu vou fazer de tudo Pra proteger essa vila Ai meu Deus Filho Que orgulho de você Que orgulho mesmo Bom Eu vou te contar isso Porque você é o meu filho mais velho Eu acho que você merece saber isso Filho O que papai? O que? O que? O que? O que? O que? Me conta Me conta Me conta Me conta Bom Aconteceu uma coisa muito ruim Com a sua mãe filho Uma coisa Ruim com a minha mãe? O que aconteceu com ela? Bom Ela meio que Despertou o Rinnegan Ela despertou o Rinnegan Não acredito Não acredito Não acredito A minha mãe é muito forte Errou A minha mãe despertou o Rinnegan O Rinnegan O Rinnegan Mas filho Calma 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 Que não é um mar de rosas Filho Como assim papai? Como assim? Bom filho Bom filho A sua mãe Ela despertou esse Rinnegan Com Ajuda do Zetsu Então não foi ela que Despertou esse Rinnegan mesmo Pera A mãe Despertou o Rinnegan Com a ajuda do Zetsu Sim Cadê você filho? Tô atrás de você Como assim? Ela despertou com a ajuda do Zetsu Bom filho Ela foi atrás de poder Porque ela viu eu ficando mais forte Seu avô ficando mais forte Você ficando mais forte E ela achou que ela estava muito atrás De todo mundo Sabe? Então ela foi em busca de poder A minha mãe fez isso? E agora papai? O que a gente vai fazer com ela? Bom A gente não vai fazer nada Ela tá presa no banheiro De casa Filho É Meio escrito Posso Tem razão Mas Eu quero que você fale Ou pro seu irmão Se ele voltar pra vila Ou pra sua irmã Se ela perguntar Que a sua mãe Tá sei lá Com alguma doença Sei lá A sua mãe Ficou presa Lá dentro E a gente tá Em busca de achar Alguma maneira De ajudar ela Entendeu? Então você fala isso Porque eles vão confiar em você Porque você é o irmão mais velho Entendeu? Tá bom papai Mas Tem alguma maneira Poder ajudar a minha mãe Sei lá Alguns úteis Alguma coisa do tipo Bom Seu avô já tá Pesquisando isso Pode ficar tranquilo Tá bom? Tá bom papai Eu vou continuar treinando Então eu vou ficar aqui Porque daqui a pouco Eu tenho que treinar Com o meu avô Ele vai vir me ensinar A usar a chama errada Papai Como assim a chama errada? A chama errada tá Comigo lá no Na minha série de Hokage É Então Digamos que eu peguei ela Emprestada Filho Você não pode pegar Uma espada Emprestada Ah papai Peguei mesmo Vou ficar aqui esperando O vovô Ih Xame errada Qual a minha tchaca Deu meu pai? Ah filho Filho Para Para filho Ai meu Deus do céu Eu vou ir trabalhar Espera seu avô ir Tá bom Vamos lá Xame errada Ai meu Deus do céu Esse garoto Mas pelo visto Ele entendeu né E ele Até que esse Hokage Eu não imaginava Esse vídeo do Saruto Mas isso é legal Ai ai tá Deixa eu ir trabalhar E ver se eu encontro Algum justo Alguma maneira De tirar essa